Bem, também nesta quarta-feira, a Polícia Militar de Piuí foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo uma invasão de residência e também lesão corporal. Isso aconteceu aqui no bairro Olinda. Uma vítima acionou os militares depois que um homem suspeito, totalmente descontrolado, invadiu sua residência e a ameaçou com um facão. O suspeito quebrou diversos vidros dessa casa. Uma segunda vítima, um homem de 54 anos, também alegou que foi atingido de raspão pelo suspeito. Após o ocorrido, o agressor fugiu. A Polícia Militar continua as diligências para tentar localizar o homem. As causas dos desentendimentos não foram informadas.